Tu és intensa, como é que tu podes ser assim, até o mundo chega à tua imensidão? Parece que voltei atrás e voltei a sentir tudo com a mesma magia tão especial. Tão verdadeiro. É tão bom ser surpreendida por estes sabores, por esta sensação boa, por a alegria das pessoas, a simplicidade das pessoas, o orgulho que elas têm naquilo que têm. As pessoas são aguerridas, são intensas, são de verdade. Aqui arrepio. Preenches-me, enches-me o coração, fazes-me vibrar, fazes-me sorrir, muito. Tu vais ficar para sempre na minha memória. Vou-te levar comigo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.